Todas essas releituras fizeram parte dessa trajetória Agora essas aqui fazem parte da minha Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de 100 Tudo que eu tinha pra gastar com ela Minha ofrentista, esse sem conta eu vou gastar com ela Me tira da reserva, põe só 10 no cargo Os outros apenta, deixa pra beber até ela aparecer Minha ofrentista, esse sem conta eu vou gastar com ela Me tira da reserva, põe só 10 no cargo Os outros apenta, deixa pra beber até ela aparecer Minha ofrentista Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de rumo é fácil De lã de rumo é fácil, é mole De lã de rumo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de rumo é fácil, é mole De lã de rumo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de rumo é fácil, é mole É lindo, quero ver tirar essa onda de fiorina É lindo Tome amor E cada vez que a gente se encontra E tome amor O nosso amor é massa Gente aprontou Tome amor A galera comenta Mais a gente nem aí Vem, 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 vem E tome amor E cada vez que a gente se encontra E tome amor O nosso amor é massa Gente aprontou A galera comenta Mais a gente nem aí O que dizem por aí E você me procura quando tá carente Afim de um lance bem provocante E no seu celular Gabriel Gava tá com nome de interessante Se bebe, fica louco e vem beijar na boca Eu sei que você quer Sua paixão é louco e vem beijar na boca Eu sei que você quer Ai, chega mais aqui Arrocha, arrocha, baby Ai, 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 eu sei que gosta sim Ai, chega mais aqui Ai, segura em mim Ai, 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 eu sei que gosta sim Porque eu sou, você diz Sua máquina de amor Máquina de amor Máquina de amor Máquina de amor Que você liga, usa, faz o que quiser Desliga quando quer Gava vem de pé Obrigado, gente Obrigado, gente Máquina de amor Máquina de amor Obrigado.